Oi amiguinhos, bem-vindos ao canal da Tia Flá e a disputa hoje será muito chique com o jogo dos anéis, produção, dá aí para os amiguinhos de casa, produção, você gosta de anel? Não? Mas hoje você vai gostar porque você vai ficar rico se conseguir 5 anéis de pedras preciosas! Cada um tem um formato e uma cor diferente, pode ter repetido também, esses espaços coloridos são tipo porta-joias, cada anel vai ficar aqui no porta-joia, pode virar todos para baixo, é como um jogo de memória. Será que produção vai bem em jogo de memória? Vou embaralhar as cartelas, e aqui? Olha produção, não disfarça não, está faltando o anel daí! É difícil esse jogo, escolhe uma cartela para você, a Tia Flá vai ficar com essa. Uau produção, essa é da Tia Flá. Você vai girar a roleta, a cor que cair é a cor que você pode, a que caiu no azul, você pode virar só os anéis das casinhas azuis. Se o que você escolher virar, for igual o da sua cartela, você pode pegar, colocar no dedo ou na cartela. Quem conseguir preencher os 5 anéis primeiro é o vencedor! Quem está torcendo para a Tia Flá? É produção! Produção, para de pegar anel, produção! Assim não dá, amiguinhos! Vai, valendo! Azul! Só na parte azul. Quadrado azul, ele não tem, ele tem oval. Verde! Um oval roxo, eu tenho! Já saí na frente, eu vou deixar aqui na cartela para não confundir. Azul de novo! Quadrado verde, ele não tem, ali é oval. E agora? Laranja! Vai esse! Quadrado vermelho, tenho! Produção! Azul de novo! Quadrado azul! Produção, não tem! Você já pegou esse, eu acho. Aquele? Rosa! Olha esse, é um diamante! Não tenho aqui, eu preciso do quadradinho, esse é oval. É azul! De novo, esse! Ah, te dei sorte, produção! É triangular. Produção, vai ficar com ele no dedo. Amarelo! Amarelo? Nossa, o amarelo é diferente, eu vou pegar esse da pontinha. Ah, não! Amarelo! Empatou o jogo! Produção está com dois anéis, tia Flá também com dois anéis. Verde! Tcharam! Uh, não! Quadrado azul, ninguém precisa. Laranja! Passou na frente! Uh, passou na frente! Produção conseguiu a pedra preciosa roxa! Azul! Azul! Não! Verde! E agora, a produção já está com três anéis. Quadrado verde! A tia Flá precisa. Cai no verde, cai no verde, cai no verde. Rosa! Rosa, rosa, rosa. De novo, peguei esse! Ah, não, produção que pegou, eu acho. Ah, não acredito. Ah, não, fui eu que peguei. Rosa! Oval verde, não tem! Eu preciso recuperar, amiguinhos, eu preciso recuperar. Calma, tia Flá, calma, tia Flá. Laranja! A produção já tem quatro. Laranja! Não, olha só! Esse é quadradinho. E o da cartela da tia Flá é retangular, ó. Tem dois retângulos estreitinhos. Ah, não! Vai, produção! Azul! Qual que falta o seu? Só o do meio? O diamante. Nossa! Se ele conseguir o diamante, ele ganha essa rodada. Roxo! Errou só na cor. Opa! Verde! Verde, 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 verde. Esse! Ah, não acredito! Produção arregalou o olho, amiguinhos. Olha o tamanho do olho dele. Vai, produção! Vou mexer tudo! Amarelo! O que que é isso? O que que é isso? Lá vai! Azul! Azul? Azul a gente já abriu esse? Será que é esse? Vou esse. Não! Não preciso desse! Verde! Ai, eu não acredito! Ai, Tia Fla saiu na frente com dois anéis e produção. Passou a Tia Fla e conseguiu os cinco anéis de pedras preciosas. Mas é um ponto só para o produção. Vamos bagunçar tudo. Mudar tudo. Tia Fla agora vai ganhar a próxima rodada. Deixa essa cartela de lado. Escolhe uma. Uhul! Agora eu começo. Verde! Vai, Tia Fla. Sorte, sorte, sorte. Não! Que cor é essa? Verde. Vai! Amarelo! Só pode casinha amarela. Nossa, produção! Já começou! Já começou acertando! Amarelo! Não! Ai, a Tia Fla está com muito azar, amiguinhos. Amarelo! Não, também... Oh, ele precisa desse! Ah, produção, mas a rodada anterior, eu consegui dois anéis primeiro e perdi. Será que você vai perder essa rodada? Azul! Não! Não preciso! Rosa! Não precisa! Verde! Não preciso! Ninguém precisa desse! Vai, produção! Laranja! O diamante! Também ninguém precisa desse! Amarelo! Preciso! Um ponto para a Tia Fla! Estou recuperando, amiguinhos! Continuem torcendo pela Tia Fla! Rosa! Vai! Não precisa! Mas a Tia Fla precisa! Ixi! Laranja! Vou nesse! Uh! Empatei, amiguinhos! É hora da Tia Fla passar o produção! Rosa! Quadrado vermelho! Produção passou, Tia Fla! Agora eu vou empatar! Rosa! Uhul! Empatei! O jogo está muito disputado, amiguinhos! O jogo está muito disputado! Meio! Vai de novo! Laranja! Laranja tem aqui e tem lá! Uhul! Produção não precisa! Tia Fla não precisa! Ai, 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 ai! Quem vai ganhar? Rosa! Rosa! Rosa, rosa, rosa! Esse ou esse? Será que já abrimos esse? Eu vou nesse! Não! Ninguém precisa desse verde oval! Meio! Rosa! Vixe! Vixe! Ninguém precisa desse! Rosa! Ah, não acredito! Vou nesse de novo, mas ninguém precisa! Rosa! Ninguém precisa! Azul! Azul, azul! E agora? Eu preciso de um quadradinho azul! Será que está aqui? Não! Acho que eu já tinha mexido nesse anel! Verde! Verde, verde, verde! Tem quatro casinhas verdes! Nossa! A produção conseguiu! Ai, preciso recuperar, amiguinhos! Mas ele está sortudo demais hoje! Amarelo! Amarelo! Nossa, amarelo só tem esse! Não! Esse ninguém precisa! Nem a casinha rosa, nem a amarela precisa! Produção não vai ver, porque não precisa! Rosa! Rosa também ninguém precisa! Vamos deixar virado o amarelo e o rosa! Aí passa a vez! Azul! 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 Será que a produção vai acertar mais um? Não, não, não! Laranja! Laranja tem vários! Ah, empatei! Empatei, amiguinhos! Quem conseguir mais um agora é o vencedor! Vai, produção! Laranja! Ah, laranja tem ainda! Laranja tem! Peraí, qual que está faltando para você? Quadrado, verde, quadrado... Produção precisa só do triângulo roxo, tia Fado, quadrado, azul! Triângulo vermelho! Laranja! Laranja só tem esse! Ixi, laranja a gente pode virar! Ninguém precisa! E agora? Azul! A produção tem chance de ganhar agora! Ainda tem os quatro anéis das cores azuis da caixinha! Aqui? Esse? Se for o triângulo roxo, ele é o vencedor! Tia Fá! Amarelo! Amarelo não tem! Laranja! Também não tem! Azul! Azul! Qual? Não! Eu preciso do quadrado azul! Azul! Ai produção! Ué! Ué! Azul! Quadradinho azul! Ganhei Você viu o que aconteceu com esse jogo? A primeira rodada eu ganhei dois anéis E você me passou e ganhou Essa rodada você ganhou os dois primeiros anéis E eu te passei Lembrando a todos os amiguinhos de casa A produção está pedindo para esperar Ah, você quer procurar? Ah, estava no verde Lembrando a todos os amiguinhos de casa Que hoje a produção perdeu Mas não tem problema É só um jogo E o mais importante é a gente se divertir Compartilhe esse vídeo com todos os seus amiguinhos Para eles conhecerem o canal da Tia Fla E se divertirem junto com a gente Tchau amiguinhos Até o próximo vídeo Qual é o anel mais bonito, produção? Para você? Esse! Para a Tia Fla o mais bonito é esse azul Tchau amiguinhos